Música 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 E se fazer o vínculo da vida, nós não temos nada que sermos por isso, mas nos perguntas que elas falam sobre isso. Não podemos dizer que elas não ficam muito mais não nos animais. Nós não temos que sermos mais ouvintes. Nós não temos que ir à frente às vezes mas se tornarem para a vida, mas não podemos dire que a gente não deve ter mais 너로 mais também deve ter mais não deve ter mais não deve ter mais nada, mas não deve ter mais nada. Amém. 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 Eu quero dizer que eu gostaria de fazer o que eu estou fazendo. Eu gostaria de fazer a sua vida. Eu gostaria de fazer isso. Eu gostaria de fazer isso. Eu gostaria de fazer isso. e isso era do que estava com você. Em contato, a Madagascar foi um pouco de desigualdade de vida, e tornou-se um pouco mais longe. Então, a gente tem que fazer uma coisa de uma coisa que eles não foram fechados por dentro da minha vida. As a din, faitei pesta-tia, de a retena, ra a voça boar aptona, si voça boar atalana, de a siçana somaçar a lei ulla, tsim teraka faafuazana a lei isi. Fa a votar a kusam fitzabu nazi, na a tia a ratalana, de a mteraka faafatesa na eom leulna, e zayaran le pesta. A ar tia om leul la vua pesta-tia, fa a m'a minra amremantite nazi zayaran, ka meti tira ka faafatesa na maru maruwa, a wa natun fto na fuya, ra a tia voça boa i pesta-tia. Nui zan, de tia rana fa tara txiga, nui e, yinna i ti pesta-ti, ka u tziriva txiga we, yinna le pesta, a wona ni fa matarana, fa metu vua pesta-tia u la iua, u tziriva txiga kua, ne antuni, matunga ni pesta-tia, ni fumba fi 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 nran zanya, aari amfara ne di idzer ni zfisorua na isigia, ba a faa nam surka zanya, iu ar tia na iua aara ka zi aso taw. Nipeste dia ar tia mfinti zyu, aviam na bakteria na kraia, antsuinawe iersi nea pestis. U tkia ar tia na iu, diia ni pa rasi am voluwa nu ma minrazi, ka manakitra gulna yu pa rasi u. Ra a tziriva txiga ntena vandialisti, ni pesta zanya, di miangia wani mun volavu. Mis volavu na kraia, vuan pesta. Di yu volavuwa, mis parasi u amni. Kara vum, manakitra ni volavuwa, ele parasi, di amtunda la iu utgeritina pesta, awanaten. Arifatafasaragam li volavu, diia maanakitra gul, diia ma minra izayaritina utgeritin zaya, awam la iulna. Ari aftona fuya uraina zaya, diia cacane antsuna vi pesta ila iu ulna. Ni famantaran, aniu pesta iu zanya, diia tuizou, ma fanale ulinna. Aquele tempo usou, a manchamento é tudo mais sentado. Mas o que isto diz que o povo não conseguiu? E o povo não conseguiu. Porque o povo não conseguiu. O que é o que é o que é o que é? Essa é a gente quer fazer uma coisa sobre a vida de uma vida sem, mas sempre que a gente quer que a gente tenha feito. Porque a gente não tem conhecimento sobre a vida de uma vida, mas sejam os garras, mas também sejam os garras, mas sejam os garras, e a gente que os garras estão aqui. Assim, o que a pesca do que eu morreria, porque durante a pesca, o pesca do que é o pesca, no pesca do que o pesca, eueria a uma pessoa que não se rodea para o pesca do que o pesca. Eu vou fazer isso com a pesca, eu vou fazer isso com vocês, e eu vou fazer isso com vocês, porque eu me conheço, e eu vou fazer isso com vocês. Mas você não tem que ter, Então, muito bom, que vocês viram, não têm muito tempo de meditar. Os professores, eles foram filhos. Eles estão se esquecendo de fazer isso, e eles vão se sentir no coração de mim. Os professores foram se misturando. Eles falam assim, eles foram se achar para fazer isso. E eles foram se achar como um filho que foi. Eu falo que é que nós fazemos as pessoas que nãoam. Quando eu falo, nós falamos que nós falamos, nós falamos que eles falamos, mas eles falamos, e nós falamos que eles falamos, nós falamos que eles falamos por isso. Eles falamos, O que é isso? O que é o que é o que é o que é o que é? Foi um bom dia, porque ela quer que ela se encontre. E apesar de fazer uma coisa, a gente quer que ela se encontre. Quando ela se encontre, ela fica a outra coisa. Quando ela se encontre, ela fica a outra coisa, mas ela fica a outra coisa que ela faz com isso. E isso vai ser mais um grande empolgador, mas nós vamos lá e vamos lá. Nós vamos lá e vamos lá. Nós vamos lá e vamos lá. E vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, nos vamos nos receber. O que eles falam que estão no local, eles falaram que eles falaram. Para isso não se ajudaram, porque eles falaram que eles falaram e falaram que não estavam na sua casa. E eles falaram que eles falaram que eles falaram. Porque a pessoa é ummmuner era um bom e umiro e justamente isso era um monte a gente que surgiu. A tecnologia era uma situação diferente que ela tinha conhecido. No mundo vai, não é isso aí. FOLF, tem que planejar uma vida pro de vocês agora. Como uma pessoa que se pode funcionar, não é isso aí? Não é aquela direção. Eles podem ter que se esconder. O que é isso aí? A pessoa que se esconderia, eles teriam tudo, e assim uma pessoa que sim, onde ele estava. Eles não tinham de fato me desiguação. Eles não tinham de fato survive, mas que não tinham nada, A gente se vê em um pular para o colar para o colar. A gente já sabe que se fornecer as pessoas. Porque a gente já fez uma pular. A gente já fez uma pular para o colar. O que é o que é o que é o que é o que é? Eto apamarana de izou, Tzine watukachanu yani, Nu ilanan zai, firuvanay zai, Fani durdane te ankyuza yatozikiane tza, De amandrogan volavu, Yakacha atanan. Karamisi ifarcha tzumaincu duran, Ania tza ania, De a aresinan fi pita, Ba a tzi atungan volavu, Mialane tza, E pita atia tukachanu. Ni pesta arzani, De a aritena, Aas surwa na tzara, Aas chan na tzara, Famila fa afantaranan fumpafisiwane, Ari mila fita buuna, Araptona ilagisi. Kwa ramchangari famatarana, Ewa votanisa tzikateri ambuni, De aza mea fa afa, Manantuna tupasalamana. A lewem changale famatarana, De manantuna tupasalamana tzik, Terifatungan tzika, Demtena tupasalamana tziziu, A lewmana wanzai, Tu izai a, Miawata tzikia we, Su de iso de tzizia, De tara yomfandreizana, Nifitza buuna. Minwa, Va izai, Din tinka fui, Nifanova tzikia anruan zai, De anmefala lana fenua tzikia, Afa tzikia, Mandreya ndraikita, Isuruana, Ni pesta. Ara, Mandreya ndraikita, Zai afukuna reeta, De azo tomi yintzi, Ni manafona taterakan pesta, E tomni, Feramun tzika, Nisi etomni, Firen e tzikia. Azatia, Fafiren ea vithi, Nifitza, Ni pestiwa, Are ni sanzani, Madagascar, Kuandei, Gara metana, Isi gara, Ba faa na, e a gente vai ficar muito errado. Então, o que você quer é fazer, eu não sou que você quer não gostar de fazer isso. O que você quer que você tenha gostado, você quer que você tenha gostado, você quer que você tenha gostado, você tenha gostado de me ajudar. Manda-se de tudo. A CIDADE NO BRASIL 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 A gente não tem um fracasso e fracasso. Uma fracasso de fracasso. Você tem um fracasso? Um fracasso. E aí. Como a mamãe? Um... Um fracasso. Você é um fracasso. É um fracasso. É um fracasso. Sim... Você tem um grande jeito, hein? Você está à sua maitresse? Você está à sua maitresse? Você está à sua maitresse? Não, não. Você está à sua maitresse? Não, não. Eu sou uma boa garota, hein? Eu sou uma boa garota, só a grávida, a grávida, a grávida. Você está comendo? Sim, você está aqui? Não, não. Você tinha algo que ele tem para abrir as maite tree. Você está nessa parte? Você estava? Eu não posso perder isso? Você está aqui. É aí. Falando a bunda mais? Eu posso bater? Para vocês? Não é muito bom. Pô, vela! Sob! Ah, aça lenta! Aça a gulha! Aça a gulha, aça é fresca, malaca! Aça a gulha! Não, aça é fresca, lenta, aça é fresca, malaca! Aça a gulha? Euer! Euer! É isso aí Euer chocalhão Mensch Euer coelhado Euer, o que has choque? Euer? Euer 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 Ele Euer Euer Meucio é chocolate! Não se importá-lhe. Não se importe. Meucio é chocolate. Ele não está comendo mais. Não tem muito chocolate. Você não está comendo mais nada. Você não está comendo mais nada. Não está comendo mais nada. Esse é o momento que você está comendo. Você não está comendo mais nada. e não será que se tem que chorar? Então, você pode ver se você? É que você pode fazer isso? É que você fez isso! Foi isso! Você fez isso com as pessoas que estão em corretas, e com a água de água e água de água. Há uma pessoa que está na classe, você pode fazer isso. Você pode fazer isso mesmo? Não! A pessoa que está morrendo, ela não é uma pessoa que está morrendo. Não, não é uma pessoa que está morrendo ou não. Não tem uma pessoa que está morrendo, é uma pessoa que está morrendo. oi oi africa oi oio ás oio oia oio Não, não. Você faz um problema. Não, não. Não, não. Não, não. Você não tem que ir embora. Não, não. Não, não. Você faz um problema não. Você vai procurar minha mãe. Você vai procurar alguém que não voltam para a sala? Você vai procurar isso? Isso não é para mim. Não é, não. Mas você vai fazer a sua glória? Você tem que ir pra lá? Você vai ver como um dos filhos. Você tem que ir pra lá. 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 O que você quer dizer, Anareu? Ye? Ramanex mankatu ya anareu Te yinana nifukatsu Amtani Essa missyazi, isayatu kifoluwa ni Andi nifasivya mbini fudu Asunaru tsarafe sandra kisi Andi urestika Ulesu nzany Andi urestika kui reteb kate luiretwa Mba utatitika Wamne androani Andi uteretika we Ire ulesu na raisku Androani dia Maru nfitayina te irizna wane kisi pakatu Faru Aza fe landal futni Nun tsfankatuava na isani Arfa delu Afa kama numkandruani Yanaw Funna fe nekisi anarekanzan Asangan waru ntano na waneze funne Mtangana mitya mnekizra Funna katu de asfifaline Fa ifava kaisike Andi mantru Msoja nao ze ankiz Nuniafa chanmen au Aemis fifaline Araisnerefa Mankatu isai Kumya saati Ampunefa funni Isai Ankatu anau Ankatu anta dasneni Ari ankatu ze libe Ira anau Amfite zananai Te inoze soso Yasanti apune akiz Arufenfa enje Nakua ni isai Amnenara Noze sosi Amen Aemis fifaline Música Nade, venu, pa, un, vini, za, tutu, nisa Sati, mananá, pa, nan, tena, nare, ibe Se so, se so, abipa, gane Se so, abu, vini, vipa, lina, durunau Nade, venu, pa, un, vini, za, tutu, nisa Sati, mananá, pa, nan, tena, nare, ibe Se so, se so, abu, vipa, gane Pada, lusi, viva, izi, ya, weti Viva, ire, izi, ya, pima, lusi, ya, wu, a, kusati Si, e, tu, a, tabi, nu, pa, da, pia, na, tu Pada, lusi, a, vi, nu, a, da, sa, tu Pada, lusi, a, tari, u, a, me, zi, ya, wu, a, we, abi, leta, bala Tessó, raúminarene píbe-re-nada Tí kúmbe-te-cha-wa-tá-ni-va-úba Tessó, zámbachá-bu-ku-zé-pú-nú-nada Tí lé-l-pé-da-ta-má-tá-tí-za Tí lé-l-pé-dá-nothing Tí lé-l-pé-da-tá-ni-va-úba-úba-ú-zé-pú-nada Tí lé-lu-nada Tí lé-dó-pá-na-tá-ni-va-du-nada Tí lé-l-pá ainda Tí lé-l-pé-da-tá-ni-va-úba-úba-úba-ú-bú-nada Amém. 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 A madrita é o poder fazer a feça, a cidade é para fazer algo e eu falei que sozinho. Eu cities que mais conversas para fazer algo e comparab-se com atalho. . 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 Ele falou que não era mais fácil. Eu falei que já falava de um homem na época da sua vida. E isso é que ele falou. Ele falou que já não tinha risco de risco, mas não tinha risco de risco. a minha atarapana a zahe. Fulhu andrinda, te tukunufata tchikia we, ilaina ni manuka tanifutikia uamriu sana tchikireu. Sanue, ilaina nifan kafa na nfuni, ilai tchikia kun manuka tanifutikia uamriu. So, mans, ni fana piazana, te fifa nraizana. Ari, yufifa nraizana iuwa, te afaka makatwere na tzara wantukatran fana piazana, rifa tzaran fifa nraizana ni rayemandrini sin tanaka. Arta diwa fa ni dhavtade mantra fulhuan yomini fifa nraizana te ni anukata ni funyula. Awanaten zan, dhavtade mantra zani ni afa tchikia rayemandrini, manukata fun zanak tchikia uamchika. Kan uisande sawe tchikia uamchika. Ndhavtade mantra zani nraizana ni anukata fun zananya. Amnialala mftiavana sini atsarapanaa. Iverberna matetia wentuketu tzari saka atsarapanaa zai. Ndhavtade mantra zanak tchikia uamchika. Ndhavtade mantra zanak tchikia uamchika. Atsarapanaa. Quando eu aprendi a fazeriya, às vezes eu aprendi que quer passar, eu aprendi que tiveram a natureza. Então, vamos dizer, se você aprendi que utiliza a natureza ou自由, O que é o que é o que é o que é? Eu estava comendo e, então, aqui, ele estava morrendo. Ele conseguia te mostrar como estávamos la saúde, pois eu estava em frente à rocking e amarrada. E até o próximo ano anterior, ele estava gritando. Uma próxima semana foi precisar de todos os homens. do que aquele lugar é o que não tem a ceder lá. E o que é isso... O que ele está, o que ele está no caso da ceder lá. Você vê que o que ele está na casa será fácil, mas não se falha para vir a casa, não faz ele já se tornará no caso da minha sala. Ele está conseguindo fazer aqui. que nos damos. E aí, o que é que nos damos? Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. Amém. Grâce à toi, Seigneur, je vis dans ton amour, car sans toi, oui, je sais, jamais, je ne tiendrai. Grâce à toi, Seigneur, je peux élever ma voix, tu m'as ouvert les bras, et tu es toujours là. Grâce à toi, Seigneur, je vis dans ton amour, car sans toi, oui, je sais, jamais, je ne tiendrai. Grâce à toi, Seigneur, je peux prouver ma voix, tu m'as ouvert les bras, et tu es toujours là. Grâce à toi, Seigneur, je peux chanceler ma voix, car sans toi, oui, je sais, jamais, je ne tiendrai. Grâce à toi, Seigneur, je vis dans ton amour, car sans toi, oui, je sais, jamais, je sais, jamais, je sais, jamais, je sais, jamais, je peux chanceler. Eu tenho besoin de ti Viva-tua Graças a ti E agradeço, Senhor Por tudo o que tu és Tu m'as aberto E tu és sempre Graças a ti, Senhor En esperança é grande Car sans toi, oui, je sais Jamais Je ne tiendrai Avec moi, je vis En toi, seul, je prie Ma vie est en toi Ma vie, c'est toi Tu es tout pour moi Sans toi, je ne suis qu'une autre sans vie Et je ne suis rien Sans tes mains J'ai besoin de toi Avec toi, je vis En toi, seul, je prie Ma vie est en toi Ma vie, c'est toi Tu es tout pour moi Sans toi, sans toi Sans toi, je ne suis qu'une autre sans vie Et je ne suis qu'une autre sans J'ai besoin de toi J'ai besoin de toi Je ne suis qu'une autre sans J'ai besoin de toi Mais je ne sais, je ne suis qu'une autre sans J'ai besoin de toi O que é isso? E aí, o que você quer dizer, é que você quer dizer, é que você quer dizer, O que é isso? Quando eu est um mendigo aqui eu uma única coisa, eu me engoầu com que eu posso ver. Eu posso dizer que eu me engogo, того que é isso. Quando eu quero falar sobre isso eu vou falar com vocês, vocês ficam falando de bons livros e o valorizar para vocês. Foram todos os que entendem que vocês estão fazendo. Agora eu quero dizer que vocês estão falando sobre isso, são pessoas que não precisam. E aí 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 E aí